E aí pessoal, bom dia, estamos passando aqui por Jacarezinho, hoje dia 6 de setembro de 2014 São 9 horas e 34 minutos 440 km rodado hoje já Passando aqui pela cidade de Jacarezinho, próximo da minha cidade, fica aqui pra minha direita Tá 22 graus Tá calor, tá bonito o dia Aqui a entrada pra cidade de Jacarezinho, uma das entradas Já estamos no estado do Paraná Falta 280 km pra chegar em Ponta Grossa Depois mais 100 km pra chegar em Curitiba Mais 50 km pra chegar na empresa Acredito que lá pelas 15 horas, mais ou menos, eu devo estar em casa já Final de semana, pessoal tranquilo Cidadezinha da Tranquila As moça passeando O trânsito tá tranquilo também Tem trânsito Tem caminhão muito hoje, tá tranquilo Isso aqui é o norte pioneiro do estado do Paraná Uma região de muita Cultiva de café, cana Duda um pouco, hein Também prevalece muita A criação de gado aí Muitas fazendas aí, muitas fazendas, muito gado Portreiro, muito caminhão boiadeiro cruzando por aí Com as casas bonitas, umas fazendas bonitas Uns gado gordos Eu ainda tô com o gosto aí com o logoto na boca Já fiz gagalilho, comprei um negócio ali Esse Listerine aqui Fiz um gargalito aí Pra ver se saia aquele gosto que me dá boca Tá louco, rapaz Pra quem não assistiu o outro vídeo Lá de manhã eu fui pegar a pasta de dente E a Que fica aqui na minha bolsinha Aqui é pasta, né Escorro Ao invés de pegar A pasta de dente Peguei um tubo de hipoclose Passei na escovo Fui lá no banheiro E dei duas puxadas aqui Assim, rapaz De hipoclose na boca Que não foi fácil Pelo menos não vou assar a língua hoje, né Tanto falar Não vou ficar com a língua assada Dá pra falar bastante Ficar com a língua assada Tanto fazer Falar Aí galera Fica o registro aí Passando aqui Cidade Jacarezinho Norte pioneiro do estado Cidade tranquila aí Aparentemente Não conheço a cidade em si Na verdade Veio só De passagem Aqui Aqui fica o Trevo Jacarezinho Com a estátua de De São Sebastião, né Que é o padroeiro da cidade Acho que é Essa estátua que tem Cheio de flecha ali São Sebastião, né Não sei Alguém pode me confirmar É tanto santo lá, rapaz Tem um cabalinho Barrado Numa árvore ali Cheio de flechada É, São Sebastião Está lá O lugar é por nós São Sebastião Está bom Vamos vender, né Porque para bem Que vem para bem São Sebastião Tem algum levote São Sebastião aí Está aí, ó O padroeiro da cidade De Jacarezinho Fica o registro aí Pessoal Um abraço Bom sábado Mais um Pedacinho de vídeo Para vocês Passa muito caminhão De canaveiro Passa direto Por aí Olha uns Treminhão Valeu Vamos ver Vamos ver Que é a calmoça Não, viu É